Aide, dá oite gazosa Aide, dá oite gazosa Música Ela, só Koko Kove Aide, dá oite gazosa Aide, dá oite gazosa E ninguém O Sergis é da dasco 150 150 leva a 110 Pisare 110 leva O Sergis é da dasco Música Irmô Zabatko Ahmed, Zaraid, Silo no Studio Chaka Tecnika od Jupiter Oc, 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 oca a ciê Na hnornel ni savi kutura Strajim te voca no Micuba Oc, oca, oca a ciê Oc, oca a ciê Na, nornel ni savi kutura Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. e o sinto o sinto o sinto e o sinto e a e a e Eternege, eternege Ayrinco 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 Música Y ya se hizo ánimo machino Música 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 Opa! Pisa, por favor, Lubezcoz 320! Opa, Lubezcoz 320! E so! E para o maior deputado do setor! Agora, vamos lá, vamos lá! Opa! Agora! Eu vou te dar um pouco mais de novo. Eu vou te dar um pouco mais de novo. Orentense. Osechkás, escreve osechkás. Osechkás, o rameco, o estúper é se leva. Vamos lá. O que é isso? 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, sim, sim. Isso, dá-me ver. Colegui, dá-te a pedir dor. Me, 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 me. I simačo, bučužo, unuko, baktalo. I simačo, barbalo, čaleske. I simačo, barbalo, čaleske. I simačo, barbalo, čaleske. I simačo, barbalo, čaleske. Se gostou de ouvir no DF E papu, escoro, e se babu, barvalo A xa lesque, deva, deva, divina O xo, xo, du, gos, o bem, gos, o najgudo jove, gos A xa lesque, deva, kameram O xo, 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 du, gos, o bem, gos, o bem, gos Vagodari, vedal, pesera, vagodara Ajde, došame s moja kolega Kiučeki, ajde kiučeki Zamaugio prin Zaminčo Ajde, gazoza Hrera Potin, zamaugio minčo Za princa Ajmo, gazoza Zamaugio prin Zaminčo 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 É, sim, não vincosque, sim, não vincosque Ha, 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 ha Ha, ha, ha Za championa, za vincos É, sim, não vincosque Ha, ha, ha Música É, sim, não vincosque É, sim, não vincosque É, sim, não vincosque Música Tisare, om vincos E putzako, erioz mañezco, gira na weba, om vincos Gira na weba O gosca, e sa chkako, tvesta O gosca, e sa chkako, tvesta Música Música Suhaven, soo baravani, soo O xerif, e bistraco, tvesta Tvesta, o xerif, e bistraco Suhaven, suhaven Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cambercho Pisare Osimos Okokawari Vesta aveva Osimos Okokawari Vesta aveva Camber Vesta aveva Vesta aveva Camber Camber Centro I think Vesta aveva Palema Okokawari I think Gurbet Gurbet Isho Korani Gurbet 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 Gurbete Aperte Gurbet Salão Gurbet Hedimize Nayurdon Bizi Gurbet, gurbet Zanam, gurbet Netir Bizi Sen, gurbet Hedimizden Memleketimizden Ayırdın Bizi Zanam, gurbet Rum Gürbet, gurbet Zanam, gurbet Hedimizin Hedimizin Gürbet Gürbet, gurbet Zanam, gurbet Netir Netir Hedimizden Hem Sevenler Hem Sevinmeyenler Netir Bize Sen, gurbet Hedimizin Hedimizin An Hayurdun Bizi Gurbet Zanam, gurbet A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 É isso Vai, Liki, mano, avai 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 Vai, Liki, mano, avai